Gente, não adianta! Estrada de chão, que não tem uma ponte, não é estrada de chão, né? A maioria da estrada de chão tem uma ponte, 15 por hora. Vou achar a caixa aqui pra passar ela. Quietos, caninha! Passar devagarzinho, né, gente? Meu Deus, tem uma ripa solta! Tem uma ripa solta. Espero que eu não caia com a roda em cima. Vou me centralizar aqui. Opa! Vou devagarzinho, né, gente? Porque a gente nunca sabe. Uma mão só pra passar uma ponte. Ai, meu Deus, tá estralando! Que medo! Ai, eu fico, ai! Gente do céu! Socorro! Senhor Jesus amado! Que ponte estralando é essa? Uh! Meu Deus! Estrala um monte de medo! Eu não gosto de ponte que estrala! Caminho pesado desse! Só Jesus na causa! Agora eu vou parar aqui pra me lavar o rio, gente! Porque é muito bonito! E hoje eu não vou carregar mais, então eu vou ali lavar meus pés! Porque ele tá encarunchado, né? Parou lá e eu encarunchei! Dá uma paradinha aqui, ó! Uh! Olha lá, gente! Olha lá! Deixa eu ver! Tudo certo! Vou lá dar uma olhadinha no rio com vocês! Olha que delícia! Olha que delícia, gente! Só o pezinho dá pra molhar! Pedrinha, ó! Olha que bom! A natureza, ela purifica, gente! Claro que eu não vou lá pro fundo, né? Porque a minha mãe já vai olhar e já vai dizer Não vai nessa água! Sai daí dessa correnteza! Mas, ó! Tô aqui, ó! No baixinho! Não tem água dentro da canela, tá? Ó! Toca, hein? Muito bom! Vou lavar os pés aqui e já volto, gente! E é isso aí, lindinhos aqui, ó! Renovando as forças da natureza! Molhando o pezinho! Gente, não vou mostrar meu pé! Porque tá muito feio, gente! Ó! Eu tô 15 dias fora de casa! Então, a unha já tá, sabe? Uma coisa mais feia da vida! Mas, ó! Tô aqui, né? Curtindo a natureza, gente! Que coisa mais deliciosa! Como eu falei pra vocês, acredito em tudo! Em forças da natureza! Em fase da lua! Essas coisas tudo eu acredito! E tá em contato, assim, com a natureza, pra mim, é muito bom! É como se tivesse uma renovada, sabe? Uma renovada no corpo, na alma! Que é beleza na praia! E molhar o pé no sal grosso! Pensa! Já dá uma iluminada! Já dá, assim, uma revigorada! É outra coisa! É outra vida! Deus fez essas coisas aqui pra nós, pra gente aproveitar, né? Uma aguinha dessa aqui, meu pé vai sair branquinho! Chegar em casa é só fazer a unha! Ai, meu Deus! É uma faxina! Só falta um peixe pra beliscar no meu pé! Aí vai fechar com chave de ouro! Não posso ir muito pra trás! Tem que ser aqui, se não chega em casa, a mãe briga, sabe? Que eu paro nesse lugar, assim, de água! Já tem medo! Porque eu também não sei nadar, né, gente? Eu não sei nadar! Mas a minha água só tá no pé! Eu não vou passar dentro do joelho! Também eu tô vendo, né? Se vir uma correnteza! Eu saio correndo! E tem lugar que dá tromba d'água! De repente, dá uma chuva lá no outro estado! E vem, sabe? Um monte, assim, e a água leva todo mundo, assim! Eu já vi na internet! Então, eu sou uma pessoa ligada! A ter nada no mundo! Não sou burra, não! Mas eu gosto de curtir as coisas, assim! Os contatos! Ai, ai! É isso aí, né? Eu tenho que ir porque hoje eu vou dormir no poço! Vou comer um churrasquinho no pão! Porque lá é bom, gostoso! O poço é gostoso! Aquele poço que a gente gosta de parar! Que só tem coisa boa! Eu trabalho um monte! Mas quando eu quero parar, eu só quero coisa boa! Se for coisa assim, eu já fico até desanimada! Tem que ser coisa boa! E daí, eu vou sair daqui! Vou parar no poço! Comer um churrasquinho! Que o descarregamento vai ser só amanhã! Eu falo coisas erradas! Eu falei ali, carregamento! É descarregamento! O caminhão tá carregadão! E eu vou descarregar amanhã! E é que eu me confundo! Eu descarreguei torta! Falei caroço! É muita coisa, gente! É muita coisa! Eu não consigo raciocinar tudo assim não! Como vocês pensam? Eu não sou burra! Mas é! Pra raciocinar demais assim também não dá certo! Tudo na medida! Ó, a escaninha tá lá! Olha lá! Onde é que eu parei! Agora eu vou pegar minhas coisinhas aqui! E vou subir lá! Vou subir lá pra continuar a viagem, né? Uh! Eu nem trouxe a velhinha, gente! Senão ela suja o pé aqui, ó! Aí não tem depois como botar dentro do caminhão! Suja demais! Agora sim! Tô indo! Beijos! Até mais! Tudo de bom! Uhul! E te malha! E te malha, Brasil! Nossa senhora! Eu fiz uma pessoa que eu tô louca! Essa mulher tá arrebitada! Chama os botas! Olha lá a ponte, ó! Que eu passei, ó! É boca braba, hein? Passou um carro ali tudo barulhando! Não é muito boa, não! Esse barulho a gente já tem que ficar meio suspeita! Ai! Agora sim! Até mais!